Seja bem-vindo ao Curso Inglês Grátis Online, aula 9. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe o vídeo para mais pessoas aprenderem. Comente também. Hoje você vai aprender saudações e cumprimentos em inglês. Let's go! Saudações e cumprimentos em inglês Cumprimentos e saudações são ruins usados nos diálogos do dia-a-dia, internativos, em pessoas que vão fazer negócio, enfim. Toda conversa inicia com um cumprimento e uma saudação, em diálogos formais e informais. Agora vamos ver as principais saudações e cumprimentos. Good morning, bom dia, good morning, bom dia. Good afternoon, boa tarde, good afternoon, boa tarde. Good evening, boa noite, no momento da chegada. Good evening, boa noite, no momento da chegada. Good night, boa noite em um tom de despedida. Good night. Good night. Hello. Essa é a famosa. Tu olha a todo mundo, sabe? Olá, oi. E alô também. Hello. How are you? Como vai você? Esta minha é muito famosa. How are you? Como vai você? A melhor maneira de começar uma conversa. How are you? Welcome. Seja bem-vindo. Welcome. Bem-vindo. You are welcome. É uma espécie de um agradecimento, pessoal. You are welcome. É uma retribuição de um agradecimento. Ela falou tem que você responde. You are welcome. How do you do? Como vai você? How do you do? É outra maneira de dizer como vai você. How are you doing? Como vai indo? How are you doing? Como vai indo? I am fine. Thanks. Esta é a resposta clássica. Quando alguém perguntar. How are you? Você respondeu. Estou bem. Obrigado. I am fine. Thanks. Goodbye. É um tchau. É um adeus. De uma maneira formal. Goodbye. See you soon. Vejo você em breve. See you soon. See you later. Vejo você mais tarde. See you later. Vejo você mais tarde. Have a nice day. Have a nice day. Saudações informais agora, pessoal. Quando a gente vai conversando com amigos, pessoas familiares, pessoas mais íntimas, você vai usar, pode usar as palavras que eu vou mostrar agora. Então, é usado para pessoas próximas, amigos, familiares, pessoas mais íntimas, como eu já falei. Conversa mais, obviamente, descontraída. Hi. Oi. Olá. Hi. Hey. Oi. Ei. Hey. Esse é muito utilizado nas conversas em inglês. Hey. Os americanos falam muito isso. Hey there. É olá também. Outra maneira de dizer olá. Hey there. Hey. How are you doing? E aí? Como vai? Hey. How are you doing? E aí? Como vai? Hey. Hey. What's going on? Hey. O que está acontecendo? Hey. What is going on? O que está acontecendo? O que está rolando assim? Para responder essas perguntas, você pode usar palavras como... Good. Bom. Bad. Mal. Pô. Post bom ali. Bad. Mal. E tem o fine também, onde está a resposta. I am fine. Quando alguém pergunta, how are you? I am fine. E tem o outro também. What's up? E esse é perguntar mais as novidades, assim, para quebrar o gelo com alguém. What's up? Quais as novidades? What's up? Nothing. Não muito. Pode ser uma resposta. Nothing. Nenhuma coisa. Não muito. Nothing. Not much. Não tem muito. Not much. Também é outra maneira de responder. Não tem muito. Not much. Bye. Tchau. Adeus. Comum e informal no inglês. Comum no informal. Bye. Tchau. Na descrição do vídeo tem um curso grátis em inglês. Compartilhe. Comente no vídeo também. Inscreva-se no canal. Me siga no Instagram. Henrique na América. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Fique com Deus. E até mais.